Música Começando mais um resuminho pra vocês E o que você tem que fazer antes de assistir esse resumo? Deixar um grande like Que isso ajuda demais o nosso canal Quando eu falo nosso, é nosso e de vocês também Sim, exato E sem vocês nada cresce E o que a gente vai fazer hoje, gordinha? Vamos comer Gravar e comer ao mesmo tempo Exato Então, hoje a gente vai gravar o... Se aprova Esse vídeo já saiu na segunda-feira pra vocês Eu não sei se esse resumo que tá sendo agora tá... É, vocês já viram, tá aí no canal Tá, a gente gravou, provavelmente vocês já viram aí A Pringles de Hot Dog Que saiu recentemente E... Pringles E cheeseburger Ou seja, a gente vai comer Pringles fast food É... É, né? Querendo ou não é, pô É E vamos ver no que vai dar A Abby não pode comer muito porque tem um tal de MSG, né? Sim, eu sou alérgica aqui Então ela vai provar uma de cada Só pra fazer o vídeo Exato E o bom é que depois vai sobrar tudo pra mim Pela primeira vez algo vai sobrar tudo pra mim, gordinha Primeira vez mesmo Sério eu tô com muita preguiça de gravar Eu tô com preguiça de fazer qualquer coisa Hoje quando eu tomei meu café da manhã Já era pra ter levantado e gravado, né? Sim, eu dormi na mesa Mas amor Eu tô morrendo de sono Mas só... Não, eu dormi na mesa Não me corta Não me corta que eu tô no momento de ator aqui Amor Tô com muito sono Posso dormir mais uma horinha e meia? Porque eu não vou gravar Eu vou dormir gravando Você sempre dormi na mesa Eu tava super cansada Ela fica... Moleque A mãe dela veio aqui Foi lá no quarto Come here, Daniel Quando sai na porta assim Eu vejo ela assim Literalmente dormindo Eu não consegui gravar Porque ela tava sem véu É Mas eu tava literalmente dormindo na mesa E ele me acordou e falou Vou gravar Sério Se ela estivesse com véu Ela estava ferrada Que eu ia pegar essa cena E ia postar com certeza no Instagram pra vocês Ainda bem que eu não entroquei antes de comer Acabamos de gravar Mano Bábulo ruim, baby Aí Se você mora nos Estados Unidos Ou vai viajar Ou está nesse momento nos Estados Unidos Não compre essa Não compre Porque parece que você tá comendo Um hambúrguer estragado com queijo estragado Exato Cara Não Provavelmente Você está ferrada Pois o meu peido Irá sair azedo hoje à noite Oh não Não, não Não, não, não É Tá frio, gente Estamos aqui assistindo Estamos aqui assistindo WWE Royal Rumble Quentinha Quentinha Eu gosto de ficar quentinha E aí a gente vai terminar de assistir aqui, né Godinha E eu vou terminar de editar o vídeo de amanhã Que ele não tá pronto Só falta a parte da música Assim, de fundinho E é isso É assim que vai finalizar esse dia aqui Oi galera Tô aqui na biblioteca Por isso eu tenho que falar super baixinho Eu tô aqui pra pegar alguns livros que chegaram Que eu tinha pedido antes da neve E eu não tive a oportunidade de pegar eles Então hoje eu tô aqui pra pegar eles O Daniel ficou em casa por dois motivos Primeiro, ele tinha que fazer muito totô Então ele ia estar em casa pra fazer totô E também ele tem que editar o vídeo Que é o resumo que vai sair na terça-feira Então ele tá fazendo cocô E editado Mas não é o mesmo tempo Olha que merda Tá gordinha, tomou susto? Nossa, que susto Tomou sustinho? Tomei Foi de leve Imagina se fosse forte, assim Então Galera, hoje o dia do CA É um dos dias mais Cheio de coisa pra fazer Pro canal, principalmente A gente tá aqui comendo alguma Ela tá comendo, né? Eu não vou comer agora Algo bem rapidão Porque a gente vai fazer uma live surpresa Se eles não seguem a gente Se eles não seguem a gente Eles tem que seguir a gente nas redes sociais Pra tá sabendo que A partir de agora a gente vai estar sempre avisando nas redes sociais A gente pode fazer várias lives surpresas E no Segue lá Segue lá porque aí vocês vão ficar sabendo também quando a gente começar as lives Então você tem que olhar pra câmera pra falar pras pessoas A câmera tá ligada Faz tempo Eu não sou uma gorda, gente Eu prometo É mesmo? Mostra aí o que você tá comendo Peanut butter e jelly Nossa, é nojento, gente Não é Mano, ela tá misturando um doce de... Aquela geleia que a gente come no Brasil, mais ou menos Aham, mais ou menos Com aquele doce de amendoim aqui dos Estados Unidos Aham No pão Posso? Ah, eu não gosto disso É totalmente tradicional Bom, vamos preparar as coisas aqui Que já já começa a live Aham E aí galera, beleza? Eu e a Abby a gente faz uma meia horinha que acabou a live E... Só agradecer a todo mundo que participou lá da live no Unional A Abby foi descansar um pouquinho Que daqui a pouco a gente tem que gravar o vídeo E ela precisa descansar, normal É... Pra ela é muito desgastante, né? Por conta dos remédios que ela toma e tudo mais E... Novamente Quem não segue a gente lá no Unional Segue lá Porque a gente vai fazer lives surpresas E nas redes sociais Se vocês quiserem seguir também pra não perder A gente vai tá sempre fazendo E sempre mais ou menos no horário aí do Brasil Às sete ou oito horas da noite Tá? E... É muito importante que você siga pra você não perder Tá bom? E foi muito da hora E agradecer a todo mundo que participou Foi muito show de bola Daqui a pouco a gente também vai comer um... Eu vou mostrar aqui A gente comprou Daqui a pouco deve tá pra chegar Depois, né? De gravar e tudo mais A gente vai mostrar pra vocês Ou antes de gravar, não sei O que a gente vai comer E mostrar o valor pra vocês Tá bom? É... A gordinha cuidou Cuidou Ei Ela roncou bastantão Eu não ronquei Roncou muito E o que que tem aqui Na frente? Muita gordura? Será? Muita O que que é? Arbis Arbis A Abia ama os sanduíches lá Eu não sou tão fã assim Eu amo Mas... O que a gente vai mostrar pra vocês Além do sanduíche da minha sogra Também que ela comprou um pra ela O total deu 28 dólares Ok? Incluindo o sanduíche dela, né? Sim Vamos mostrar Vamos mostrar Mostrar Ai! Ai, gordinha Quanta gordura, né? Muita gordura Oh, meu Deus É emocionante Hum Oh, que coisa linda Esse refrigerante é pros dois Atacar! Ah, cara Parece um zumbi Galera, o meu foi um... Era... Qual o nome, velho? Do meu? Angus Tissup É do que mesmo? Que eu esqueci? De bife É bife com, acho que, cheddar e... Bife, cheddar, swiss E bacon E bacon e um molho E o seu? É... Filling cheese steak Bife Ah... Pimentão verde Pimentão verde Cebola Muito queijo E... Mais alguma coisa que eu não sei o que é E os dois... E os dois... E os dois o que? E os dois vão comer a batata frita E a batata frita deles é engraçada, que parece um rabinho de um porco, assim, ó É verdade, olha... Olha, olha... Olha lá, parece um rabinho de um porco, lá Come... Gordila E depois a gente vai tentar gravar Não sei se vai sair Ou se já saiu Ou se é a vlog ontem Mas se não sair, vocês vão saber porque Porque a gente comeu demais E... Ficamos rolando e não deu pra gravar Bora comer, gordinha Bora Eita, gordãos Tchau Codinhos Encheu o bucho Olha o que fala. Olha o prato dela, gente. Não tem nada. Oi, Fran. Dois pessoas. Oi, duas pessoas. Só tem duas pessoas. Ela falou Oi, duas pessoas. O que você comeu hoje, Fran? O que você comeu? O que você comeu? O que você comeu? Fala para as pessoas. Você peida muito durante o dia? Você peida muito, né? Só sim ou não. Não. Não, eu não quero dizer nada. Eu estou terminando. Quando você faz isso para mim, você me arruina. Quantas vezes você faz cocô por dia? Eu perdi a voz. Perdi a voz. Ok, a última. Você tem lá o registro. A última, ok? Você quer um pretendente brasileiro? Eu perdi a voz. Ok, ela não quer brasileiros. Não. Então, está tudo certo, gente. Agora, em inglês. Não. Você farta? Eu não fiz. Você poupa? Não. Não. Você precisa um cara brasileiro? Não. Lá vai, ela com uma risadinha. Olha, olha. Ela está roda. Ela está roda. Puxa. 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 Eita, moleque. Puxa, Guiana. Puxa, puxa. 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 Eita. Saiu pelo outro lado, gente. Arrotou pelo lado errado. Meu Deus. Meu Deus. Então, a gente não vai gravar o seu vlog, porque a Abby não está tão bem hoje para gravar. A gente pede desculpas para vocês. Fiquem na cama. Mas a gente deve gravar um... 11 é a prova e 11 é a vlog de dia para a semana que vem, né? Para aí, talvez, semana que vem vocês terem 4 vídeos. Hoje eu fiquei na cama. Depois da live, né? É, depois da live eu fiquei muito tempo na cama e não consegui fazer praticamente nada. Por isso eu não consegui. Agora você só comeu para tomar remédia. É. Eu nem consegui cozinhar uma refeição verdadeira. Minha mãe teve que comprar um lanche. Mas a gente promete que semana que vem vai sair um SEA Vlog para vocês. E estamos na corrida aí para fazer um SEA Prova, né? Sim. Então é isso, galera. Vai ficando mais um resuminho sensacional, cheio de gorduras para vocês. Não foi tão emocionante assim igual o da neve. A gente não fez quase bolhufa nenhuma, né? Bolhufa? Bolhufa? Tamo junto! Mistrado! Com muito hambúrguer gorduroso. E muita batata frita. Tchau! Tchau!